Música Eu queria saber do corpo lenhador Que bandeira é do sol Para fazer a cruz Embora eu sei pra cá Árvores choram Quando caiu ao chão E o bachado me atrasou Eu não senti tanta emoção A cruz Foi a alma pesada O coração de uma maneira Mas por dentro estamos replicando O fora só viram bandeira Mas por dentro estamos replicando Música 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 Música